Mãe do céu morena Padroeira do Brasil Virgem tão serena Senhora destes povos tão sombridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre nós as suas graças A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida Derrama sobre os jovens Com Maria escolhidos e enviados em missão É o tema geral da Romaria de Nossa Senhora Aparecida Uma noite de amor e confiança Do Romeiro a Mãe do Bom Jesus Fieis devotos num clima intenso De contemplação e consagração A Aparecida das Águas Devoção na Igreja da Lapa A graça que eu recebi de Nossa Senhora Aparecida Meu filho saiu com a moto E quando chegou na BR Ele teve um acidente E antes dele sair Estava na máquina costurando Eu disse Nossa Senhora Aparecida te acompanhe e te abençoe E aí ele se feriu todo Mas no momento, graças a Deus Nossa Senhora Aparecida Tirou todos os carros que foram na BR E meu filho se feriu todo Mas graças a Deus Mas graças a Deus não faleceu O olho ficou inchado Ficou cheio de matomas Mas na hora ele me disse assim Minha mãe foi Deus e Nossa Senhora mesmo Como a senhora falou Que tirou todos os carros da BR Que parece que os carros tinham sumido tudo Foi a maior graça que eu recebi De Nossa Senhora Aparecida Eu estava desempregado E eu vim para a Romaria Na Senhora Aparecida E aí quando eu cheguei aqui Eu fiz uma promessa Se eu locasse meu carro Na prefeitura Que o próximo ano eu vinha E fazia uma doação de 10% Do meu salário Que eu ganhasse a locação do meu carro Aí eu consegui No ano seguinte E aí eu estou vindo todos os anos Pagar a promessa Durante o tempo que eu tiver Com o carro colocado Na prefeitura E aí eu estou vindo Todos os anos E quanto eu tiver vindo E eu puder Eu vou estar vindo E no dia que eu não puder Vim mais Se meus filhos quiserem me trazer Eu vou continuar vindo Até o dia que Deus quiser E o bom Jesus da lá Para Nossa Senhora Aparecida Ser devoto da Nossa Senhora Aparecida É muito bom para mim Porque ela é uma santa Ela faz milagres Para quem acredita Ela pede com fé Ela vai e atende O nosso milagre E eu tenho muito fé nela E acredito que muitos aqui também têm Estamos recorrendo a ela Vemos pagar a nossa promessa E estamos aqui Com dois ou três anos de idade Eu sofri um acidente E fui parar no HGE Quase morto E meu pai e minha mãe É devoto de Nossa Senhora E bom Jesus Eu sei que eles pediram por mim E acredito que foi ela Que intercedeu Para eu estar aqui hoje Para ser devoto Muita fé A minha prece A Nossa Senhora Aparecida Nesta noite É que eu aprendo Com ela Amar o próximo A cada dia E que as pessoas também Se sintam Com esse amor Dentro de cada um De amar o outro O cuidado O zelo E o respeito pelo outro Que é isso que a humanidade Hoje precisa Pegar o exemplo De Nossa Mãe De Nossa Senhora Amar o próximo A cada dia mais Respeitando Valorizando o outro Como ele é Nesta noite O Romeiro é convidado A cultivar no seu coração As virtudes da fé Da esperança E caridade Assim como diz O padre José Carlos Carvalho de Souza Pregador da noite Da diocese De Bom Jesus da Lapa O Romeiro Que sai de sua casa Que vem ao santuário Do Bom Jesus Ele tem que vir Revestido Ele tem que vir Amparado Com essas três virtudes A fé Porque como Canta um músico Da igreja Coração daquele Que tem fé Vai mais longe Bem mais longe Que seu pé E no coração Do Romeiro Precisa ter Esta fé Esta alegria Este entusiasmo A esperança É porque todos Aqueles que saem Que vêm Querem levar algo E espera levar E não tem Esse Romeiro Que chegue aqui E que não leve Para casa As maravilhas Deste santuário E o amor A gente não Não precisa Nem muito falar Porque o amor É aquilo Que deve viver Verdadeiramente O Romeiro Que deve viver O cristão Sem o amor Nós não chegaremos A lugar algum E aqui O catecismo Da igreja católica Ele deixa claro Para nós Não é que As três virtudes Evangélicas As três virtudes Bíblicas A fé A esperança E a caridade Então Se nós Nos revestimos Destas bênçãos Se nós Nos revestimos Desta graça Com certeza A nossa Romaria Ela vai ser 100% Abençoada Mãe do céu Morena Senhora da América Latina De olhar e caridade Tão divina De cor igual A cor De tantas Graças Mães 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 Mães